Olá, salve, salve, Estação Cultura Drops! Começando! E existem várias formas de colaboração sendo colocadas em prática neste momento de isolamento social. E uma delas une compartilhamento de conhecimento, produção audiovisual e ativismo social. É o Workshop Solidário. Tá, então o Workshop Solidário surgiu numa ideia minha, porque eu observei que vários colegas audiovisuals estão passando bastante trabalho nessa época de pandemia, porque não tem trabalho, enfim. São workshops na área do audiovisual, todas são online, que todo o dinheiro recadado vai para auxiliar esses colegas que estão precisando de ajuda financeira nesse momento. E uma dessas parcerias foi estabelecida com o Câmera Causa, que promove encontros para democratizar e mostrar a força do audiovisual no dia a dia. E tem como idealizador o cineasta e professor universitário Gustavo Espolidoro. Cara, o Câmera Causa surgiu muito de uma inconformidade minha com o meu próprio rumo da minha carreira, né? Teve um momento que eu comecei a me questionar se eu estava fazendo a coisa certa para as pessoas certas, né? E eu me dei conta que não, que eu acho que eu tinha outros públicos mais interessantes para direcionar aquilo que eu aprendi nos últimos 20 anos na realização audiovisual. Um projeto bem bacana, que ajuda a levar para qualquer pessoa que tenha o celular, ou seja, todos nós, a possibilidade da realização audiovisual e a compreensão disso, né? Principalmente com foco em grupos de vulnerabilidade social, projetos sociais, professores, estudantes de escolas públicas. É muito esse nosso público e nesse nosso foco. Aí surgiu o Câmera Causa. E até nós, assim, que estávamos trabalhando com essa questão de viabilizar, fazer um audiovisual mais barato, mais democrático, né? Que se consegue fazer com o que se tem. Até nós fomos pegos, assim, pela pandemia, com todo esse formato digital, de se pensar como é que a gente vai seguir trabalhando da forma que a gente tinha planejado, né? Porque era muito da prática, era muito do contato com as pessoas, né? E aí a gente começou, não, a gente tem que pensar como seguir também da maneira virtual. Aí veio o convite, né, para o workshop, né? A gente começou a trabalhar junto e agora a gente está realizando esse formato digital também online. E é fundamental, principalmente nesse momento em que está todo mundo povoando muito mais, né, esse cenário virtual, né? Tem várias pessoas que não são da área do audiovisual que estão fazendo os cursos de diferentes regiões do Brasil. Porque assim, ah, eu sempre quis fazer, mas, enfim, nunca tive acesso ou nunca tive tempo e agora estou aproveitando esse momento para aprender algo novo, assim. Ou até também já, ou algumas pessoas já estavam no meio, ou estavam iniciando, daí com a pandemia tiveram que parar com, enfim, estudos e trabalho. Estão aproveitando esse momento para aprender mais, assim.